Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria falar sobre a Campus Party Brasília de 2019. Em fevereiro eu estive na Campus Party de São Paulo, vocês podem ver o videozinho aí. E agora em junho, vai fazer um mês depois de amanhã, teve a Campus Party em Brasília de novo. E foi muito fera, vocês estão vendo aí o rolê que eu dei com o Faísca pelo evento, mostrando a estrutura e tal. E esse ano eu estava com duas participações aí na programação. Uma era uma fala sobre hardware open source, que foi muito bacana, estava eu, o Fábio Souza e o Thiago do Embarcados, o Thiago que frequenta o LHC. Dois caras que manjam muito aí de hardware, já trabalharam na indústria, conhecem, tem projetos de hardware open source aí publicados e vendendo de monte por aí. E eu lá, né, eu era criança no meio dos adultos lá, mais pra fazer perguntas do que qualquer coisa. Mas foi muito bacana a conversa, né, assim, eu como entusiasta aí, curioso da área, tinha lá as coisas que eu estou estudando, né, e que eu tenho lido por aí, que eu tenho visto. E a gente conversou bastante, foi uma conversa boa de, sei lá, coisa de uma hora, e foi no palco principal, né, no palco Feel the Future. Então me senti bem lisonjeado aí de participar do evento no palco principal, achei que foi bacana. E a participação das pessoas foi ótima, assim, teve muita pergunta, muita participação mesmo. Então gostei. Foi bom, acho que até que essa conversa daria um podcast aí, se vocês acham que faz sentido, comentem aí, que a gente depois vê se conversa com os meninos lá, se a gente publica essa conversa aí. E além disso, na programação, eu apareci lá também pra fazer uma oficina de jogos com Python, de novo, né, ano passado eu tinha feito o jogo do Canarinho e Pistola, porque era a época de Copa do Mundo e tal, e esse ano, como tinha acabado a última temporada do Game of Thrones, a gente fez o jogo das rainhas, né, um jogo inspirado em Game of Thrones. Ele parece um pouco mais elaborado aí do que a gente tinha feito no ano passado, mas a mecânica dele é bem simples, assim, é um jogo legal de fazer em oficina, então, se vocês tiverem aí uma turma aí querendo aprender Python e tal, dá uma olhada aí no meu repositório, pego o jogo ali e tentem reproduzir, assim, que é uma coisa bem simples, assim, dá pra fazer em 40 minutos, vocês conseguem fazer o joguinho e treinar aí Python. Além dessas atividades na bancada, na programação oficial, né, essa segunda aí do jogo com Python, foi naquele cercadinho do Workshop Creators, então foi legal também, minha primeira participação aí no cercadinho do Workshop, teve também as coisas paralelas, né, que a gente sempre faz com a turma do Calango e do Dumont. Então, esse ano a gente imprimiu camisetas, né, isso aqui a gente serigrafou lá na hora, ela tem esses charmes aqui, essas falhinhas aí que são bacanas do processo, e a gente também, com a turma do Rafael, da Meta Reciclagem, da Programando o Futuro, digitalizou, né, escaneou com o Kinect e toda a parafernália que ele levou lá, a gente fez uma digitalização 3D de algumas pessoas que estavam participando, né, então eu mesmo peguei esse meu modelo 3D, imprimi, e aí fiz esse robozinho aí, que vocês devem ter visto no meu outro vídeo. Além disso, a gente estava, é, zanzou muito lá, encontrei muitos amigos e consegui, assim, ajudar algumas pessoas em algumas oficinas, né, teve um momento aqui, a Camenezes, que é do Raul Hacker Club, pediu uma ajuda, queriam usar Arduinos emprestados, fui lá ajudar a Raela, e, na verdade, virou uma oficina com a Transmake, que é essa plaquinha aqui, ela estava ajudando ali numa oficina da Transmake, com o Fábio Souza e a esposa e tal, e eles, é, estavam fazendo uma oficina com crianças nesse espaço legal novo aí que inventaram para essa campus, que é o espaço Crianças Hacker. E aí, eu e o Luiz Felipe, a gente conseguiu dar uma força lá, então, foi interessante. Além disso, tinha muito robozinho passando por ali, o Nano deu entrevista na TV dessa vez, não fui eu, mas algumas pessoas me viram lá na TV, por conta da chamadinha que usaram a imagem do ano passado, tinha o pessoal fazendo cosplay, tinha o robozinho olhando por lá, tinha aquelas coisas de sempre, muita gente jogando, né, vocês estão vendo aí, o pessoal dançando com o Kinect e tudo mais. E foi bom, assim, foi muito legal, assim, foi tão bom quanto das outras vezes, né, e o incentivo aí, quem puder, a participar, porque é um evento muito bacana. Beleza? Então, o próximo vai ser em Goiânia, depois vai ter, diz que no norte do país vai ter um bacana também, fiquem de olho, que a programação aí promete, beleza? Abraço, gente. E aí 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 Obrigado.